Chega mais que tá na hora de ficar por dentro do que tá rolando nos Estados Unidos. Eu sou a Marcela Lima, jornalista, e esse é o Boletim Leão Group Resumo da Semana. Os Estados Unidos voltaram atrás e decidiram doar 3 milhões de vacinas ao Brasil. É a maior quantidade doada até agora. O imunizante que saiu da Flórida nessa quinta, dia 24 de junho, é da Johnson & Johnson, de dose única. Ai, gente, tudo que eu queria era tomar essa vacina de dose única, sabe? Meu sonho! A economia americana continua crescendo em ritmo acelerado, à medida em que a população retoma as atividades de trabalho e lazer. O PIB, Produto Interno Bruto dos Estados Unidos, cresceu 6,4% no primeiro trimestre de 2021. Os dados foram divulgados pelo Departamento do Comércio. Parte de um prédio de 12 andares em Miami Beach desabou, deixando vários feridos e pelo menos uma pessoa acabou não resistindo. O edifício fica em frente ao mar, na cidade de Surfside. Ele foi construído na década de 80 e tinha 130 apartamentos. O motivo da tragédia ainda está sendo investigado. Uma grande operação de resgate está sendo realizada. O governo americano vai publicar esse mês um novo relatório sobre OVNIs, objetos voadores não identificados. A divulgação do documento foi um pedido do Congresso americano, depois que vários militares confirmaram a existência de objetos voadores com movimentos inexplicáveis. Pra porta-vozes do governo americano e do meio militar, ou são ETs, ou alguma tecnologia dos adversários geopolíticos. Dos adversários geopolíticos. China ou Rússia. Sabe de uma coisa? Eu vou fazer um bolão com a minha família e vou apostar nos alienígenas, viu? Mas a gente só vai saber no fim do mês quando o relatório sair. A seleção de basquete dos Estados Unidos divulgou a lista dos convocados para as Olimpíadas de Tóquio. Dois atletas importantes ficaram de fora. O time vai viajar para o Japão sem o LeBron James e sem o Stephen Curry. Os convocados irão se apresentar ao técnico no dia 6 de julho em Las Vegas. E antes das Olimpíadas farão amistosos com a Nigéria, Austrália, Argentina e Espanha. Por hoje é só, gente. Pra ver mais notícias, segue a gente nas nossas outras redes sociais. Um ótimo fim de semana e até o próximo Boletim. Legenda Adriana Zanotto